Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, estou aqui no aeroporto de Confins, voltando para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está com um mau tempo absurdo, né, que a gente já soube aqui, o voo já foi remarcado, a gente não sabe se consegue voltar para o Rio hoje, enfim. Mas não é sobre isso que é o tema aqui. Você deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, como eu não sei se chegaria em casa ainda hoje cedo a ponto de gravar, vamos falar de duas notícias importantes depois dessa eliminação do Fluminense na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Aqui embaixo também vai ter o link de um x-bet, se você quiser ir lá fazer uma aposta. O Fluminense e o Cuiabá estão com uma cotação interessante, tá? O Cuiabá vem bem, o que faz a cotação do Cuiabá estar um pouco melhor do que talvez o normal. Enfim, então, e a gente sabe que o Fluminense tem plenas condições de vencer o jogo, caso tenha as suas voltas principais. Mas enfim, clica aqui no link, faz seu cadastro lá no x-bet, é rapidinho que você consegue fazer. Vamos para as notícias, são duas notícias sobre... São duas notícias sobre base ou sobre sub-20. Acho que a gente pode falar que são duas notícias sobre... Eita, dei uma balançada. Ei, vai balançar, balançar, voltou normal. Duas notícias sobre sub-20 e sobre time profissional, né? E duas notícias sobre ataque. Mas vamos começar primeiro com a notícia sobre John Kennedy. Porque Marcão falou disso na coletiva, e só que na coletiva acabei não fazendo esse comentário. Então acharia interessante agora a gente repetir aqui também... Não repetir o trecho de Marcão, você pode acompanhar a coletiva. Fiz comentário sobre outros pontos, inclusive sobre a minha própria pergunta lá na coletiva para Marcão. Foi sobre o Wellington. O Wellington e o Danilo Barcelos. Mas ele respondeu também sobre John Kennedy. John Kennedy não vem jogando e vem destruindo na base. E não vem jogando no profissional. E a gente viu que faltaram opções para o ataque também. O Fluminense está com esse problema, enfim, tem lesão e etc. E Marcão respondeu, e eu achei interessante revendo a coletiva. Eu fui rever a coletiva e achei interessante a resposta que o Marcão deu para... Porque achei interessante no sentido não de ser bom ou ruim, né? No sentido mais de ter sentido daquilo que eu pensava. Qual que é a situação hoje? Segundo a resposta de Marcão, e era mais ou menos o que eu imaginava também. John Kennedy ficou um tempão parado. John Kennedy jogou em abril, depois ficou um tempão parado por causa de Covid. E voltou a jogar agora, depois de muito tempo, na verdade, no mês passado. E no profissional, o John Kennedy não é titular, né? John Kennedy não é do time titular. E não sendo da equipe titular, ele... Ele não... Acaba jogando poucos minutos. E sendo pouco acionado. Até nos jogos do profissional que ele foi acionado, ele rendeu muito pouco, assim, e tal. Fisicamente, a gente não sabia que ele estava pronto. E foi jogar sub-20, porque no sub-20 ele voltaria a ter ritmo de jogo. Voltaria, conseguiria jogar 90 minutos. Foi isso que o Marcão falou. John Kennedy no profissional, ele não conseguiria jogar 90 minutos, que você ficaria meio que dependente. Dele jogar, então ele joga na posição de Fred. Enfim, a gente pode até discutir se de fato o John Kennedy não deveria jogar os 90 minutos no profissional. Mas a gente sabe também que um jogador que subiu e fez o que ele fez no ano passado no time profissional, quando desce para o sub-20, tende a se destacar ainda mais do que é o padrão, né? E não à toa está destruindo aí no Campeonato Carioca, destruiu o Vasco já algumas vezes. Então, basicamente, é por isso. Ele está jogando no sub-20 para poder readquirir ritmo. E em breve, segundo o Marcão, voltará a ser relacionado no profissional. Acredito eu, eu até conversei isso com o Phil hoje, o Phil falou isso na live do Canal 20 lá na Twitch. Acredito eu que ele vai jogar, jogou a semifinal do Carioca, deve jogar a final do Carioca e deve voltar a ser relacionado no time principal. Vi algumas pessoas falando, Marcão, aí ó, tem que botar outros jogadores para jogar. Por isso que não bota John Kennedy. Marcão não gosta de John Kennedy. Galera, assim, eu acho ok criticar, e acho que tem que criticar, e eu critico muito aqui também, comportamentos como, por exemplo, o Elton à frente de Wallace, né? É um dos que eu mais bati. Mas no caso de John Kennedy, ou essa fala de Marcão de base, não faz muito sentido. Quando a gente lembra que foi, os minutos de John Kennedy foram com o Marcão ano passado, de Samuel Granada foram com o Marcão ano passado, quem botou Martinelli no lugar de Woodson foi Marcão ano passado. Então, assim, a narrativa de que é a base e tal, pô, não faz muito sentido quando o Marcão tem no histórico vários e vários, vários jogos, jogadores ali que passaram na mão dele para chegar no profissional como titulares no ano passado, principalmente. Então, no caso de John Kennedy, acredito que seja isso, eu venho falando isso há um tempo, com análise, né, do tipo, acho que ele está lá para poder ganhar minutos, para poder readquirir forma física. Ele ficou três meses parado. E aparentemente é isso, está rendendo bem por lá e em breve deve estar de volta ao profissional, tomara, porque está fazendo falta. Bem, a outra notícia, o outro atacante, o outro do Sub-20, e esse agora de contrato renovado, é Luan Brito. Atacante que é o meu primo, sacanagem, é porque eu sou Gabriel Amaral Brito, né, para quem não sabia. Atacante que é filho do Marco Brito. Aquele Marco Brito que jogou no Fluminense ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, e que vem se destacando no Sub-20, né, é centroavante, fez 13 gols e 26 jogos e renovou o seu contrato. E aí, assim, são aquelas renovações que é bom a gente destacar, ok, e tal, mas a multa recisória acaba chamando uma atenção gigantesca, que é de, ah não, é de 50 trilhões de reais e tal, mas a gente sabe que essa multa é muito mais ilusória, né, do tipo assim, é muito, nenhum time estrangeiro vai vir pagar essa multa aí, é muito mais uma segurança do Fluminense, e até, de certa forma, até um marketing também, por acima do jogador. Luan Brito tem 19 anos, tem jogado realmente muito bem, nesse mesmo torneio que o John Kennedy, eu falei que desceu para jogar, ele tem se destacado ao lado também do Matheus Martins, que subiu, né, do Sub-17 para o Sub-20, já chegou a jogar no profissional e também está jogando muito bem, no jogo contra o Vasco, inclusive, foi um gol de John Kennedy, um de Matheus Martins. E o Luan Brito tem se destacado, tem jogado bem o Fluminense, obviamente, já renova logo o contrato. Chegou a ter um burburinho, que eu acho que nesse caso aí não cabe tanto, né, e não vi isso ser rendido, tipo assim, ué, filho de Marco Brito, Marco Brito trabalha no Fluminense, não trabalha? Então, trabalha, trabalha na parte do futebol feminino, o que eu olho assim, o primeiro pensamento que eu tenho é bem assim, será que não é um conflito de interesse? O filho dele, e ele trabalha no clube, na parte do departamento feminino, mas ainda é do departamento de futebol e tal, mas assim, não se aplica tanto nesse caso, porque de fato, os números e as atuações, eu confesso que vi poucos jogos dele no Sub-20, mas tem o giro da base aqui, o giro de Xerém, o próximo vídeo, inclusive, do giro de Xerém vai ser também, tocando no assunto Luan Brito, o Luiz Felipe Borges vai falar sobre ele, para a gente conhecer mais, mas essas notícias são muito animadoras e boas, de fato, sobre o jogador. Então, assim, nesse caso, apesar de ter ali, de certa forma, um conflito de interesses ali de, ô, é filho do funcionário, tá jogando e tal, nesse caso, o futebol que o Luan Brito desempenhou na base, não é garantia de futebol profissional, é bom deixar isso claro, não é garantia de que no futebol profissional ele vai render. Quantos jogadores a gente já não viu serem fenômenos na base, no profissional não render, é a maior transição que tem. Normalmente, o jogador sobe para jogar com alguém dois anos mais velho do que ele, no caso do 17, para jogar com alguém três anos mais velho do que ele, né? Ele sobe com 17, no ano que vai fazer 18, para jogar com alguém de 20. Quando ele sobe do sub-20 para o profissional, vão avisar alguma coisa aqui no aeroporto, mas quando ele sobe do sub-20 para o profissional, ele sobe para jogar com alguém que tem 37 anos, 35 anos. Então, é uma diferença muito grande. Ah, então, eu achei que era alguma coisa do meu avô, mas não é, ainda sem esperanças. Então, é isso. Contrato renovado. John Kennedy, duas notícias sobre base, importante a gente saber. Está rolando muito burburinho sobre a questão do STJD, de vai ter rodada, não vai ter rodada, o STJD cancelou a liminar e etc. É o vídeo dessa sexta-feira de manhã, se não acontecer algo absurdo nessa quinta-feira, na sexta de manhã eu vou fazer um vídeo sobre isso, explicando, porque essa semana acabei não cobrindo, tinha a Copa do Brasil, tinha viagem, tinha um monte de coisa. Na sexta de manhã eu explico tudo certinho sobre essa questão de público no estádio, vai poder ter público no Fluminense, a rodada está cancelada, o que aconteceu? Você vai saber tudo aqui no Raiz Tricolor, beleza? Muito obrigado a todo mundo, obrigado aí pela audiência. Vou tentar pegar um voo para o Rio. Até a próxima, valeu!